O que é cientificismo? Ciência fala de tudo? Ciência é universal? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Ciência. Muita gente fala em ciência, assim, no singular, como se ela fosse universal. Essa ideia de que a ciência é universal está fundamentalmente ligada ao eurocentrismo, ligada à noção de que a ciência teria uma única origem. E isso ignora que na história das ciências houve contribuições de diversas culturas para o que veio a ser chamado depois de conhecimento científico. Além disso, essa história unívoca da ciência ignora o papel do colonialismo, que foi fundamental para gerar as riquezas e os materiais, além dos conhecimentos necessários ao que veio a ser chamado de ciência. Os discursos sobre a evolução científica como um desenvolvimento do conhecimento ou como um acúmulo do conhecimento não dão conta de explicar os modos pelos quais discursos, práticas e objetos científicos foram formados. Porque ignoram justamente a multiplicidade de culturas que contribuíram, seja por trocas ou por dominações, com aquilo que depois veio a ser discursado como ciência. Ciência não se formou apenas por si só, por sua própria força interna. Ciência sempre se faz dentro de um campo maior discursivo do saber, dos regimes de verdade e das relações de poder e institucionais que a formam como ensinou Michel Foucault. E, é claro, não há ciência sem o reconhecimento de um sujeito do saber, o cientista, como o produtor de evidências e de teorias. Muitos cientistas dizem que a ciência é uma experiência específica como nenhuma outra. E, em parte, eles têm razão. E muitos são rápidos em dizer que ciência e religião são distintas quando isso favorece seus argumentos a favor da ciência e contra a religião. Mas, muitos são também rápidos em dizer que a ciência pode dar as respostas que a religião estaria à procura. O cientificismo é justamente esse discurso e prática da ciência como o lugar privilegiado e sacrossanto do conhecimento. O cientificismo não reconhece que o que chama de ciência é a articulação de um saber e de relações de poder que são tomadas de antemão como universais e neutras. A ciência só consegue se dizer universal e neutra por conta desses regimes de verdade e dessas relações de poder que tornam isso possível e até desejável. Quer dizer, o cientificismo, como essa colocação do conhecimento e de práticas científicas como universais e sacrossantas, é produzido dentro de um certo regime de verdade pré-científico. A crença na razão universal, que pode e até deve governar o mundo, segundo alguns, antecede a ciência moderna como a conhecemos. Não podemos defender a ciência como universal sem, com isso, reproduzir relações de dominação e de colonialismo. Não podemos dizer que ciência é universal sem reproduzir o eurocentrismo e o ocidentalismo. Os discursos e práticas científicas não vivem num vácuo de poder. Muito pelo contrário. São fundamentais na reprodução dos saberes dominantes e dos modos de vida dominantes. Realizar uma análise dos efeitos das ciências em nossos modos de vida é compreender que todas as ciências são produzidas em contextos socioculturais históricos específicos, que produzem e reproduzem modos de vida dominantes e modos de vida como subjugados. A dimensão do saber que torna possível reconhecer algo como científico é uma dimensão sem a qual a chancela de ciência não seria colocada. Para podermos compreender como algo pode vir a ser chamado de científico, precisamos compreender a dimensão do saber, dos regimes de verdade, que tornam tal chancela possível. Como diz Michel Foucault, citação, Trazer à existência a dimensão do saber como uma dimensão específica não é rejeitar as várias análises da ciência. É desabrochar o mais amplamente possível o espaço em que elas podem vir a se dar. Fim da citação. Muitos cientistas dizem que nunca chegam à verdade total sobre qualquer coisa. E dizem que isso faz parte da humildade da ciência e do cientista. Mas essa mesma incompletude é criticada em outras esferas, pelos cientistas, em esferas como a religião, a filosofia, as artes. A incompletude que a ciência permite a si própria, a noção de que o conhecimento total nunca chega, a chamada atitude científica, que se permite falar dos objetos mesmo sabendo que faz apenas uma aproximação possível desses, tudo isso o cientificismo não permite a visões de mundo que não são consideradas por ele científicas. Para o cientificismo, se houver uma última palavra sobre qualquer evento natural ou humano, essa última palavra é da ciência. O cientificismo é a crença da ciência como palavra final. Nesse sentido, o cientificismo opera dentro de uma vontade de verdade, que é uma só com aquelas religiões dogmáticas que o cientificismo tanto critica. O cientificismo de hoje opera numa racionalidade que não evoluiu muito cientificamente, uma racionalidade que ficou estancada no século XVIII, que é quando se acreditava que o mundo era racional e que a razão restituiria a ordem do mundo e o lugar do sujeito nesse mundo. Essa visão de mundo, esse saber, está calculado na ideia de que tudo o que acontece tem uma causa unívoca, originária, e que o dom inato do ser humano seria o uso da razão. Mas como disse Nietzsche, citação, Não temos nenhum órgão para o conhecimento, para a verdade. Nós sabemos, ou acreditamos, ou imaginamos, precisamente tanto quanto pode ser útil no interesse do rebanho humano, da espécie. E mesmo o que é aqui chamado de utilidade, é no final apenas uma crença, algo imaginado, e talvez, precisamente, a mais fatal estupidez pela qual um dia iremos morrer. Fim da citação. É, isso diz bastante dos dias atuais. Muitos cientistas prometem a resolução de problemas universais. Alguns, como Sam Harris, por exemplo, têm proposto, inclusive, que a ciência um dia vai nos mostrar o que é o bem e o que é o mal universal. E é interessante como eles são chamados a falar disso sem precisar apresentar os resultados que comprovariam que a moral é a universal. Apenas dizerem que é possível que a ciência faça isso e serem ouvidos sem apresentar qualquer resultado minimamente legítimo de pesquisa já demonstra que existe um campo dos regimes de verdade e do saber que espera e deseja que o mundo se comprove, afinal, cientificista. O sonho do cientificismo é a comprovação de que o mundo é um livro aberto racional, esperando para ser lido e reconfortando os sujeitos sobre o fato desse mundo ser cognoscível e ter uma grande ordem que organiza. O sujeito cientificista quer o mesmo tipo de conforto que o fundamentalista religioso quer. Nesse conforto que cientificistas e religiosos dogmáticos compartilham, o mundo tem sentido e o sentido do sujeito é carregar o fardo de desvendar esse sentido. Esse é um sujeito que prefere acreditar em mentiras do que não acreditar em nada. O cientificismo não se satisfaz em conhecer. O cientificismo quer moldar o mundo à sua imagem. Talvez a maior utilidade do cientificismo seja um acontecimento que não vem pela sua vontade consciente. Talvez estejamos precisando do cientificismo justamente para que ele seja levado ao seu extremo e lá no seu extremo seja possível levantar a questão da razão universal, da verdade e de suas violências. Assim como em muitas ciências, e aqui eu falo em ciências no plural porque não há uma ciência universal, talvez seja preciso levar o cientificismo ao extremo para que no extremo ele exploda ou se transforme em algo novo. Então talvez a gente possa deixar o cientificismo proclamar aos quatro ventos que ele vai nos dizer o que é o bem e o que são o mal universais e quando eles chegarem a isso, vão ver que sua plateia será formada daqueles mesmos dogmáticos e religiosos fundamentalistas que eles tanto dizem desprezar. E talvez esse meu pensamento seja só um desejo louco que não cabe em nenhuma ciência. Talvez esses gurus que se dizem experts em temas de cultura e moral apareçam como que realmente são reprodutores de vontades de verdade dominantes e operadores de vontades de poder. A crítica ao cientificismo não é uma crítica à ciência. Isso nem existe à ciência. É uma crítica aos que fazem das ciências um dogma, pois ao fazer isso estão produzindo fundamentalismos. O negacionismo científico é um dos fundamentalismos produzidos em reatividade ao cientificismo. O cientificismo é cúmplice dessa produção desenfreada de negacionistas, assim como de fundamentalismos religiosos. Quando a ciência quer tomar para si a tarefa de criar e julgar todos os valores, ela necessariamente produz resistências e reproduz outros espaços que querem o mesmo, que querem ditar os valores de uma cultura ou de uma sociedade. Eles dizem que não querem ditar os valores, mas quando colocam valores como universais, para eles isso não seria ditar, mas na prática é isso que é feito quando se clama por algo como universal. Por isso, a gente não pode concordar com certos cientistas como Sam Harris, Steven Pinker, quando eles dizem que o cientificismo deles é muito diferente dos fundamentalismos religiosos que eles dizem combater. Como disse Nietzsche, citação, A ciência não tem consideração para os propósitos finais, não mais do que a natureza, mas assim como esta última ocasionalmente alcança coisas da maior adequação sem a intenção de fazê-lo, também a verdadeira ciência, como a imitadora da natureza em ideias, ocasionalmente, e em muitas maneiras, promovem a utilidade e o bem-estar do homem, mas também sem a intenção de fazê-lo. Fim da citação. Existe um discurso sobre o cientificismo como o mesmo que falar de rigor científico e valorização da ciência. Mas valorizar as ciências não deve vir junto com a crença de que ciência é conhecimento neutro ou que é necessariamente melhor que outras formas de conhecimento. Valorizar as ciências é conseguir entender que elas também podem ser objeto de estudo e crítica, inclusive, e ainda mais, quando se pretendem autogovernadas, totalmente autoconscientes. Os efeitos de todas as ciências é sempre múltiplo e contraditório. O cientificismo, que se torna dogmatismo, reproduz negacionismos e fundamentalismos de várias ordens. Bom, pessoal, por hoje é só. Claro que não dá para esgotar esse assunto tão amplo, tão rapidamente, mas eu tentei, na minha maneira, nesse vídeo de ensaio, fazer o máximo que eu pude. Para quem puder se tornar um apoiador, vai lá no Apoia-se, apoia esse canal para a gente estar produzindo cada vez mais e vocês terem acesso a cursos, se quiserem, se desejarem, a gente se vê. Apoia-se